Falar com toda certeza que a qualidade, assim, é impecável. Ai, gente, eu vou chorar. Isso é verdade. Obrigada. Ai, olha o canal do espelho. Nossa. Eu vou querer essa pra mim. O neném do céu. Olha, veio essa boneca. A lana é só um. Eu quero esse. Eu achei meio estranho. Fui olhar. Gente, ela já estava inteira aqui roxo, aqui roxo. Ela começa a ficar transparente. Eu catei ela no polo. Eu, a lana, volta, a lana. Ela não voltava. Olá, meninas e meninos. Bom dia. Já comecei onde, gente? Malhando, ó. O vlog hoje já começou assim, ó. Bora, Paulo. Gente, por trás das câmeras. Chegamos aqui na Nathalie, que produz os itens da nossa coleção Alcooleia Pet. E aqui em cima da mesa tem, bom, um spoiler aí pra vocês, porque agora vem um item novo da nossa coleção. E aí nós estamos aqui pra... Pra mostrar tudo pronto. É, vocês vão poder conferir lá pelo Insta, Reels Stores. Mas eu vou dar só um spoiler. O que vocês acham que tem da nossa coleção por aqui, hein? O que vocês acham que tem aqui? Ó. E aí, galera? E pra quem tá com a gente desde o início... É que você tá nervosa. Fale. Fale, gente, eu tô muito nervosa, porque esse é um momento importante. E é mesmo, a gente conseguiu sair das bandanas pra uma coleção. Mostra essa. Vocês conseguiram. Essa é a verdade mesmo. Mostra a verdade. Gente, estamos aqui, então. Tô até nervosa de falar com vocês. Tô tremendo, tô muito nervosa mesmo. Mas quem tá aqui com a gente desde o início, né, Thalys? Sim, sabe quanto é importante, né? Esse momento aqui, né? Esse momento em que vocês tá com a gente, né? Se não fosse vocês, a gente jamais teria feito essa nova coleção. Então, por isso a gente tá muito nervoso, muito feliz também, né? Muito grato por ter vocês investido na nossa marca. Olha, vamos abrir agora. Em pé. Muito nervoso. E deitado. Quando eu falo em pé e deitado, é Insta e YouTube. Deitado e YouTube. Ah, então vamos. Vamos, a Nath segura aqui. Tá. Ai, meu Deus. Agora sim, coleção completa, galerinha. Vai, Vini, vai. Ai, Jô. Que lindo. Gente, olha isso. Ai, meu Deus. Tá muito, muito, muito lindo. Nossa. Olha isso. Ai, que lindo. Ai, eu amei. Eu amei muito, muito, gente. Nossa, tá perfeita. E a qualidade, pra mim, é o que mais pega, assim, é o... Ai, do pipoca. Olha isso, tá, pra combinar. Ai, que necessaire. Ai, que necessaire. Nossa, é lindo. Gente, do pipoca é incrível. Olha só. Amei, olha. Amei a alça. A alça. E eu amo isso, gente. E você poder usar dos dois lados. Dá pra usar dos dois lados. Olha. Ai, gente, que perfeição. Por favor. Olha. Aí você sai, ó, coleção completa. Ai, meu Deus. Eu não ajudei a minha. A bolsa e a necessaire. E a necessaire. E tem também o nosso empetinho. O empetinho. O empetinho brigando. E ainda tem de gatinho também. Ó, pensando nos seus gatinhos. Nossa. Ai, desenho do gatinho. De gatinho, olha. Esse de ossinho, de gatinho. Socorro. Meu Deus, que perfeito. Calma que a gente ainda não abriu o do Kelvin. Nossa, é que eu tô assim, sem essa. Gente, isso aqui de gatinho. Olha essa cor vibranha que fez. Ela é dupla face também. Ai, que legal. Olha que legal. Dentro tem eu. Nossa, tá muito perfeito, gente. Sério. Muito lindo, né? Ai, que decorreta. Perfeito. Nossa, eu amo a estampa do Kelvin. Linda. Muito linda. E é legal isso, porque tanto o seu cachorrinho não pode sair. Cadê a do Kelvin aqui, ó? Ó, ele com a bandana. Você com a bolsa. A bolsa você pode escolher o lado. Sim. E a necessaire, gente. Já imagina você colocando as coisinhas aqui, ó. Do seu pet. Sim. Nossa, nem fale. Estamos muito felizes. Tá muito, muito lindo. Nossa, Ana. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, eu tô tão feliz de ver vocês. É impecável. É impecável. Uma das coisas que eu mais amo da Alcoalaia Pet é que a gente não precisa ter medo, sabe? Porque tudo é perfeito. A qualidade não tem um fiozinho. Você não vai encontrar um fiozinho desfiado, gente. Não tô falando da boca pra fora. Quem já comprou os produtos da Alcoalaia Pet pode falar com toda certeza que a qualidade, assim, é impecável. É incrível, né? Ai, gente, eu vou chorar. Mas é verdade. Obrigada. Ai, olha o canal do espelho. Nossa. Eu vou querer essa pra mim. Ai, olha. Combinou com o look, nossa. Vai com a da minha. Eu já estive a minha. Eu fiquei em dúvida entre a da Babaluzinha. Mas essa tá... Ai, da Babaluzinha. Ai, todas? Todas. Todas. É de fiozinha. É que... Ai, olha. Uma de cada, por favor. Uma de cada, por favor. Essa é a realidade. Vou com todas. Uma de cada, por favor. Eles estão muito lindas mesmo. Amei. Gente, sério. Eu tô muito apaixonada. Ainda estão tão lindas. Que trabalha impecável. Obrigada. Que coleção dos sonhos, né? Nossa, e agora a gente tá... Realizados. Realizados. E pra galera do YouTube que tá aí assistindo, já está a venda, galerinha? Conta aí, Thales, Miri. Lançamento será em breve. Em breve. Semana que vem, vamos começar o lançamento. Eu acho que assim, eu queria dar spoilers, mas quem já entrar em contato e já encomendar, vai vir com um brinde surpresa. Não posso falar muito. Tem uma big caixa aqui, que eu acho que as minhas filhas, elas vão enlouquecer. Elas, sério, eu nem sei o que elas vão fazer quando vai essa caixa. Eu preciso abrir essas daqui também. Vou ver se eu já abro hoje pra gente organizar. Mas essa caixa, eu acho que elas vão assim... Eu tenho até medo da reação delas. Quando eu abri, eu quase tive um ataque do coração. Eu não vou dar nenhum spoiler. A Eléia, você me ajuda? Por favor. Eu já vejo se eu abro essas, a gente organiza, né, pro final de semana. Meu Deus. Ai, consegui já. Tô chegando. Ai, tem que tá com o olho fechado. Fecha o olho lá na parede. Filha aí, ó. Na parede, Anny. Pode sentar ali. Isso, encosta nela. Encosta. Não, pode sentar no chão. Vou colocar na frente de vocês duas. Assim, bebê. Vai. Vou dar uma mãe falar já. Alô, na do ladinho da turma. Vocês abrem. Já. Uau. Uau. Qual foi aquela? Mamãe, esse. O vestido da rapazão. E aí? Mãe, o vestido da rapazão. Sim. Esse. Esse é o sua? É. E você, filha? Qual você escolhe? Eu vou pegar. Qual tem? O nenê do do céu. Olha, veio essa boneca. O nenê do do céu. Eu quero esse. Ó, veio essa que canta. O nenê do do céu. Veio a Rapunzel. O nenê do do céu. Você vai querer a Rapunzel? E agora, filha? O que a gente faz? A gente tem essa princesa que é a Bela. E a gente tem a Moana. O que você vai fazer com essas duas bonecas? E eu. Não, 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 não. Tá. Isso. O nenê do do ano. Essa é a bebê da Lana? A Lana tem que escolher quantas, Lili? Que a Lana pode escolher? Hã? Duas. Não, é uma. Esse. Você vai escolher essa? Tem certeza? Essa? Essa? Pensa bem. Aqui, mamãe. Aqui, mamãe. Não, é uma pra cada uma. Aí a gente pode compartilhar com as primas, né? Quer um vestido? Esse. Quer um vestido? Olha bem. Essa daqui é a Rapunzel e ela vem com um vestido. Essa daqui é a princesa... Como que é o nome dela? Bela. Ela é a Bela. Coloca o meu do lado da outra pra você olhar. Meu! Ó, a Bela, ela não vem com vestido. Essa daqui é a Moana e a Moana canta música. E essa da Lili é a amostra sua, filha. Mas é o garominho. Essa é linda também. E agora, quais primas você quer dar? Pensa qual prima a gente pode embrulhar e dar de presente. Essa, mãe. Eu quero dar... Vou dar... Elisa, essa. Hã? Eu quero dar a lana, não essa. Hum, entendi. Eu acho que a lana, eu acho, vai brincar mais com aquela que tem o vestido. E a mamãe daria essa pra Lulu, pra Louise. Não, não, não é esse. E essa pra Elisa. Não, não, não é esse. Tem certeza? É. Então essa daqui a mamãe pode dar pra Elisa ou pra Louise? Ou essa pra Louise. Posso? É, posso. E essa mamãe pode dar pra outra prima? É. Você vai querer abrir essa. Você não vai chorar. Você não vai chorar por causa dessa depois. Abrir essa. Tá bom. Lili, você escolheu essa. Combinado. Ó, gente. Ficou assim, então. A Lili, de primeira, já tinha escolhido essa. Que é perfeita. A Laninha escolheu. Voltou pra Rapunzel por causa do vestido. Aí ficou essas duas. Uma eu vou dar pra Elisa, que é aniversário dela. Que eu tô apaixonada por essa daqui, gente. E essa daqui eu tô pensando em dar pra minha filhada. Pra Louise. Ah, eu tenho muitas primas, né? Tem muita criança na família. Então dá pra dividir bastante. E aí as meninas decidiram trocar pela Barbie. Então talvez, como eu tenho outras primas, eu dê as Barbies pra outras primas que eu tenho. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Eu sempre faço isso. As meninas escolhem um dos brinquedos. E os outros a gente divide com as primas. Eu amo, gente, profundamente essa marca. Olha, Mug Kids. E aí, olha essas tocas que eles lançaram de unicórnio. Não dá pra mim. E olha essa outra de unicórnio. Gente, que amor. Eu amo esses momentos assim, ó. Lili brincando. A Laninha do meu colo. Férias, né, meus amigos? Lili pensando o que ela vai comer agora. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, quanta biga. Só cedo. Estamos aqui na casa da Lu. As crianças brincando. Nós vamos viajar daqui uns dias. Eles estão fazendo uma reunião da nossa viagem. E eu vou ler um livrinho agora pra Laninha. Depois daquela hora que eu filmei pra vocês, gente. A Lana nos deu um susto. Vocês não têm noção. Eu tô até agora... Sabe quando você tá nervosa, triste? O Fer quase teve um ataque de pânico. De tanto que foi assustador. Ah, mamãe. Vai ler. Vem aqui. Aí eu tô aqui agora. Sabe quando você tá até meio tipo... Fora do ar, assim? Eu já contei pra vocês. Vem no colinho da mamãe. Mamãe, lê pra você, ó. Eu já contei pra vocês que a Lana, quando era pequenininha, ela tinha muito episódio de chorar, perder o ar e praticamente desmaiar. Ficar inteira roxa, né? Fazia muito tempo que ela não tinha mais esses episódios. Eu cheguei a fazer exames, levei no médico. Mamãe vai as... Compra! Dá um beijo pra galerinha. Amor da minha vida. Quem é a nenê da vida da mamãe? E aí, a gente levou na médica, que explicou que isso é super normal, que algumas crianças têm mesmo, mas que costumam passar quando têm seis anos de idade. Até lá eu já estarei desmaiada, né? Porque a cada susto que a gente leva... Mas fazia muito tempo. Você não quer que a mamãe filme? Aqui, mamãe. Aqui, mamãe. E aí, gente, é... Então, a gente já tinha visto tudo. A médica explicou quando acontecem esses episódios. A gente precisa manter a calma, deitar a criança. Só que assim, você vê seu filho ficando roxo, perdendo a consciência, é difícil você manter a calma, né? E fazia muito tempo que isso não acontecia. Na verdade, há mais de um ano, eu acho. Há muito tempo mesmo. Principalmente grave, como foi hoje. Essa é a Ana, amor. E hoje, gente, foi muito do nada. Muito. Ela queria boneca. A mamãe. E ela chorou. Só que aí ela chorou e ela fez tipo... E, gente, quem tem criança de dois anos vai entender o que eu tô falando. Se tem uma coisa que nessa fase eles fazem... É... É chora. Eles choram pelo ar, chora por estar feliz, chora por tudo, né? Só que aí ela fez... E parou. Alana, meu amor. Isso é um sapinho. Na mesma hora, gente. Não, 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 mamãe. Ela foi pra sala, ela fez... E parou. Foi pra sala. É não, mamãe. A gente, como mãe, sabe. É a Laninha, meu amor. Papai. Papai tá fazendo foto da Laninha. É, né? E ela foi pra sala. Mamãe. É a mamãe fazendo compras. Olha a mamãe de sacola. Quando ela foi pra sala, eu achei meio estranho. Fui olhar. Gente, ela já estava inteira. Aqui roxo, aqui roxo. Ela começa a ficar transparente. Eu catei ela no colo. Eu, Alana, volta, Alana. Ela não voltava. Gente, eu comecei a berrar. Mas assim... Por um instante, eu pensei, eu perdi minha filha. Eu gritava. Mas sabe quando você grita do fundo da sua alma? Eu falava... Eu subia a escada de casa, gente, que eu nem sabia onde eu pisava. Quando eu cheguei na escada, ela meio que desmaiou. Porque ela começou a se contorcer no meu colo. O ar não voltava, ela meio que desmaiou. Eu subia aquela escada que eu não enxergava os degraus. Eu pulava, eu gritava. Quando o Fer me viu com ela pendurada no colo, ele começou a passar mal. Só que nisso ela volta. Com a glória de Deus, ela volta. Só que ela volta, tipo, ela faz... Daí ela meio que desmaia de novo. Aí ela desmaia. Ai, gente, é uma cena assim. E aí, eu... O Fer começou a passar muito mal. Eu acho que ele teve uma síndrome do pânico. Ele não conseguia... O braço dele com muita dor, formigando. Ele abaixou a pressão. Ele ficou deitado. Eu juro, eu não sabia quem eu acudia. Se era o Fer que começou a passar mal. Se eu acudia a Lana. Se eu me acudia. Se eu acudia a Lili que ficou assustada. Eu tô até agora com mal-estar, gente. Eu tenho a sensação que eu preciso chorar. Pra, tipo, esvaziar isso que ficou aqui dentro. Esse mal-estar, sabe? Vamos ver se a mamãe sabe abrir. Pede pro Lucas. A mamãe não sabe abrir a bola dele. Lucas, como que brinca aqui com a sua bolinha? Olá. É assim. Gente, e aí foi isso, assim. Eu... Nossa, eu pensei. Acho que eu não vou nem fazer mais vlog. Eu já queria cancelar. A gente já tinha marcado de vir aqui com a lupa e sem cancelar. Porque eu tava assim... Sabe quando você tá com mal-estar, assim? E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, eu já fiz vários anos. Tá tudo ok. É realmente... Algumas crianças, muitas crianças, na verdade, fazem isso. Elas seguram o ar. Mas fazia muito tempo que a gente não passava mais com a laninha. E assusta. Mesmo que, assim... É um episódio que a gente assusta. Mas quando acontecia com frequência, eu sempre falava... Não, ela vai voltar. Tá tudo bem. Acalmava as pessoas que estavam ao meu redor. Mas eu não tava esperando, sabe? E como eu peguei ela já muito roxa e ela não voltava... Eu acho que a gente... Sei lá, gente. Uns quase um minuto e meio de terror ali. E é isso. Agora a gente tá aqui no jantar. Mas ainda assim, nem tô com a galera na mesa que eu tô meio... A gente fica meio morocochô, né? Eu tô super assustada ainda. Mas ela já tá ótima. Já tá brincando. Já tá... Já volta ao normal. Graças a Deus. Os pais que passam por esses sustos e depois ficam passando mal, né? E assim... Acho que piorou por quê? Fazia uns três minutos o Fertinho ainda tomar banho. Fazia uns três minutos que eu tinha mandado assim... Amor, você troca rápido. E vem ficar com as meninas. Eu tô precisando dar uma respirada. Eu já tinha ficado o dia todo com elas, né? A tarde inteira. Ele tinha ido lá no futebol e tal. Aí eu falei pra ele... Ai, eu preciso muito dar uma respirada. Porque eu já tô muito... Cansada. Eu tava tipo a cabeça meio que fervilhando já com várias coisas. Sabe? Eu tinha acabado de pedir pra ele. Então eu já tava no meu limite quando aconteceu. Tipo, eu já tava meio que preocupada. Já tava cansada. Tava tipo... Aí acho que juntou tudo, sabe? Preocupação de outras coisas com isso. Mais vida, né, gente? Ai, graças a Deus. Só agradecer que tá tudo bem. Tchau. Tchau.